Por que você fugiu de mim? Ah, eu não sou uma assim Eu chego sempre na hora Se eu não chego você chora Já cansei de sofrer Assim o nosso amor passou Agora eu tenho um novo amor Que me ama, que me adora Que me quer a toda hora É muito diferente de você É muito diferente de você Por que você fugiu de mim? Ah, eu não sou uma assim Eu chego sempre na hora Quando não chego você chora Já cansei de sofrer Assim o nosso amor passou Agora eu tenho um novo amor Que me quer a toda hora Que me ama, que me adora É muito diferente de você 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 É muito diferente de você